Onde o pólis é o planeiro, não deixa o pólis parar Gostada é a checa, nem tá doidinho pra dançar Toma uma cerveja, não me esquece que tá O braço é só morena, vou até o seu ralhar Morena boa, morena boa Eu me sufoco no calor dessa coroa Morena boa, morena boa Eu me sufoco no amor dessa coroa Os tupores é o planeiro, não deixa o pólis parar Gostada vai chegar, nem tá doidinho pra dançar Toma uma cerveja, não me esquece que tá O braço é só morena, vou até o seu ralhar Morena boa, morena boa Eu me sufoco no calor dessa coroa Morena boa, morena boa Eu me sufoco no amor dessa coroa Me suka a carnê de bota E mora pra barriga, não me esquece que tá O braço é só mais A carnê, não me esquece que tá O braço é só morena, vou até o seu ralhar Morena boa, morena boa O boneiro é só mais Eu digo assim, vamos sair, meu bem, vamos sair Você entra no meu caldão, rola é por aí Eu digo assim, vamos sair, meu bem, vamos sair Você entra no meu caldão, rola é por aí Eu gosto de você, amor, você gosta de mim Me chamo de amor, você me chama de vizinho Eu cuido de você, amor, você cuida de mim Eu digo assim, meu bem, vamos sair Nós entra no meu caldão, rola é por aí Eu digo assim, vamos sair, meu bem, vamos sair Nós entra no meu caldão, rola é por aí Eu gosto de você, amor, você gosta de mim Me chamo de amor, você me chama de vizinho Eu cuido de você, amor, você cuida de mim Eu digo assim, meu bem, vamos sair Nós entra no meu caldão, rola é por aí Eu digo assim, meu bem, vamos sair Nós entra no meu caldão, rola é por aí Eu digo assim, vamos sair, meu bem, vamos sair Nós entra no meu caldão, rola é por aí Eu digo assim, vamos sair, meu bem, vamos sair Nós entra no meu caldão, rola é por aí Eu gosto de você, amor, você gosta de mim Eu chamo de amor, você me chama de vizinho Eu cuido de você, amor, você cuida de mim Eu digo assim, meu bem, vamos sair Eu digo assim, meu bem, vamos sair Nós entra no meu caldão, rola é por aí Eu gosto de mim, amor, você me chama de vizinho Eu digo assim, meu bem, vamos sair Nós entra no meu caldão, rola é por aí Eu digo assim, vamos sair, meu bem, vamos sair Nós entra no meu caldão, rola é por aí Eu gosto de você, amor, você gosta de mim Eu chamo de amor, você me chama de vizinho Eu cuido de você, amor, você cuida de mim Eu chamo de amor, você me chama de vizinho Eu chamo de amor, você me chama de vizinho Às vezes eu fico pensando Como é que pode mudar A gente viver só brigando Mas desse jeito não dá Às vezes eu fico pensando Como é que pode mudar A gente viver só brigando Mas desse jeito não dá Ei, amor, não me deixe assim Eu fico sem você, não consigo dormir Ei, amor, não me deixe assim Eu fico sem você, não vou conseguir dormir Às vezes eu fico pensando Como é que pode mudar A gente viver só brigando Mas desse jeito não dá O dia passa tão rápido Mas a noite não Fico volando na cama Fico volando na cama E o sono não vem Ei, amor, não me deixe assim Se eu ficar sem você, não consigo dormir Ei, amor, não me deixe assim Se eu ficar sem você, não vou conseguir dormir Às vezes eu fico pensando, como é que pode mudar A gente vive só brigando, mas desse jeito não dá O dia passa tão rápido, mas a noite não Fico bolando na cama, porque o sono não vem Vem amor, não me deixa assim, se eu ficar sem você, não consigo dormir Vem amor, não me deixa assim, se eu ficar sem você, não vou conseguir dormir Vem amor, não me deixa assim Essa doidinha, essa menina, uma doidinha, não pode ver o som da pisadinha Mas vai descendo, descendo até o chão, balançando o quadrinho, sacudindo um poucozão Balança, balança e vai descendo até o chão Balança, balança e vai descendo até o chão Mas ela diz que já dança, a dança da latinha Agora quer dançar, o som da minha pisadinha Essa menina, uma doidinha, não pode ver o som da pisadinha Mas vai descendo até o chão Mas vai descendo, descendo até o chão, balançando o quadrinho, sacudindo um poucozão Sacude, 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 vai descendo até o chão Sacude, sacude, vai descendo até o chão Mas ela diz que já dança, a dança da latinha Agora quer dançar, o som da minha pisadinha Essa menina, uma doidinha, não pode ver o som da pisadinha Mas vai descendo, descendo até o chão Balançando o quadrinho, sacudindo um poucozão Sacude, sacude, vai descendo até o chão Sacude, sacude, descendo até o chão Mas ela diz que já dança, a dança da latinha Agora quer dançar, o som da minha pisadinha Essa menina, uma doidinha, não pode ver o som da pisadinha Aquele cara que você sou eu Mas sou aquele homem que te dá amor Sou aquele cara que você sonhou Sou aquele homem que te dá amor Eu gosto de amar, eu gosto de carinho Eu gosto de ficar sozinho Vou fazer de tudo que você quiser Eu quero conquistar O amor dessa mulher Sou aquele cara que você sonhou Sou aquele homem que te dá amor Eu gosto de amar, eu gosto de carinho Eu gosto de ficar sozinho Vou fazer de tudo que você quiser Eu quero conquistar O amor dessa mulher Sou aquele cara que você sou eu Sou aquele homem que te dá amor Eu gosto de amar, eu gosto de carinho Eu gosto de ficar sozinho Vou fazer de tudo que você quiser Eu quero conquistar O amor dessa mulher Eu gosto de amar, eu gosto de carinho Quando ela chega Quando ela chega toda se rebolando No som do pancadão E vai descendo até no chão Mas vai descendo E vai subindo Que é gostosinho Tudo indo para não Com o chatinho Apertadinho Vai descendo até no chão Eu digo assim Ela não é a piriguinha Mas ela dança sim É desse jeito que ela mata o rei Mata o rei Mata o rei Quando ela chega toda se rebolando No som do pancadão E vai descendo até no chão Mas vai descendo E vai subindo Que é gostosinho Que é gostosinho Tudo indo para não Com o chatinho Apertadinho Vai descendo até no chão Ela não é a piriguinha Mas ela gosta de dançar Ela não é a piriguinha Mas ela dança sim É desse jeito que ela mata o velhinho Mata o rei Mata o rei Mata o rei Quando ela chega toda se rebolando No som do pancadão E vai descendo até no chão Mas vai descendo E vai subindo Que é gostosinho Tudo indo para não Com o chatinho Apertadinho Vai descendo até no chão Ela não é a piriguinha Mas ela gosta de dançar Ela não é a piriguinha Bela dança sim É desse jeito que ela mata o rei Mata o rei Mata o rei Sim Se quer ir embora Eu não peço pra picar Vai Mura enguarda Você só me faz sofrer Sei, vai ser difícil, mas eu vou te esquecer Pode seguir a sua estrada Pode fazer o que bem quer Não vou ficar me humilhando Me arrastando a seus pés Sei, se quer ir embora, eu não peço pra pitar Vai, porém grata, você só me faz sofrer Sei, vai ser difícil, mas eu vou te esquecer Pode seguir a sua estrada Pode fazer o que bem quer Não vou ficar me humilhando Me arrastando a seu pé Vai, se quer ir embora, eu não peço pra pitar Vai, porém grata, você só me faz sofrer Pode seguir a sua estrada Pode fazer o que bem quer Não vou ficar me humilhando Me arrastando a seus pés Menina linda Não faz assim Oh menina linda Não faz assim Se rebolando Doce jeito Esbubou empinadinho Você mata o pai Ela vai dançando Toda se rebolando Rala coxa Rala coxa Que país está suando Rebola, rebola Rebola bonequinha Rebola, rebola Rebola bonequinha Rebola, rebola o bumbum empinadinho Ô menina linda, não faz assim Ô menina linda, não faz assim Se rebolando desse jeito O bumbum empinadinho Você mata o pai Ela vai dançando Toda se rebolando Rala coxa, coxa que o pai está suando Rebola, rebola Rebola a bonequinha Rebola, rebola o bumbum empinadinho Rebola assim Ô menina linda, não faz assim Se rebolando desse jeito O bumbum empinadinho Você mata o pai Ela vai dançando Toda se rebolando Rala coxa, coxa que o pai está suando Rebola, rebola Rebola a bonequinha Bola, rebola o bumbum empinadinho Menina linda, não faz assim Se rebolando desse jeito O bumbum empinadinho Você mata o pai Ela vai dançando Toda se rebolando Rala coxa, coxa que o pai está suando Rebola, rebola a bonequinha Rebola, rebola o bumbum empinadinho Minha mulher não tá mais aguardando Essa tal de putaria Quero beber todo dia Quando eu chego num vasinho Só bebo se tiver Só bebo periguetinha Ô bebê, ô bebê Beber periguetinha E bebe geladinha Pode deixar que ela é minha Ô bebê Ô bebê periguetinha E bebe geladinha Pode deixar que ela é minha Se estiver bem geladinha Se estiver bem geladinha Pode deixar que ela é minha Minha mulher não tá mais aguardando Essa tal de putaria Quero beber todo dia Quando eu chego num vasinho Mostrando alegria Só bebo se tiver Só bebo periguetinha Ô bebê, ô bebê Ô bebê periguetinha Se estiver bem geladinha Pode deixar que ela é minha Onde mora ao vivo Se estiver chovendo Eu vou beber pra esquentar O tempo é de calor Eu bebo pra esfriar É nessa putaria Bebendo todo dia Só bebo se tiver Só bebo periguetinha Ô bebê, ô bebê Bebê periguetinha Se estiver bem geladinha Pode deixar que ela é minha Ô bebê Bebê periguetinha Se estiver bem geladinha Pode deixar Ela é minha Tem convidado pra fazer uma festinha Uma festinha na casa do amigo meu Chegando lá O paredão tava ligado Mas o caba que tocava Só fazia porão Porão, porão, porão Porão, porão, porão Porão, 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 porão Porão, 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 porão Mas mesmo assim o pessoal tava dançando Poeira levantando Ninguém poderia parar O guitarrista era um caba muito bom Quando começa a tocar Todo mundo olha A guitarrinha Fica ajudado Pra fazer uma festinha Uma festinha na casa do amigo meu Chegando lá O paredão tava ligado Mas o caba que tocava Só fazia porão, porão Porão, porão, porão Porão, porão, porão Porão, porão, porão Mas mesmo assim o pessoal tava dançando Poeira levantando Ninguém queria parar O guitarrista era um caba muito bom Quando começa a tocar Todo mundo ia olhar A guitarrinha Segura a guitarrinha assim Fica ajudado Pra fazer uma festinha Uma festinha na casa do amigo meu Chegando lá O paredão tava ligado Mas o caba que tocava Só fazia porão, porão, porão Ei, só pandeiro ruim assim Na mesma assim o pessoal tava dançando Poeira levantando Ninguém queria parar O guitarrista era um caba muito bom Quando começa a tocar Todo mundo ia olhar Ai, quem tá rindo aí, meu amigo? Amigo чo, salam vocês O desafio já era um caba muito bom E nesse tempoinguinha E numel , um time as cosas que o aliança A gente화 queria chegar À com você Eu já faz甚麼 E numel Eu sou vaqueiro, sou cabado, desmatelado Gosto de beber cachaça, de curtir com a mulherada Eu sou vaqueiro, sou cabado, desmatelado Gosto de beber cachaça, de gastar com a mulherada Quando o velho acaba novo, mamãe manda estudar Eu quero estudar pra ser vetor, não é engenheiro Eu gosto bem da profissão, mas de vaqueiro E boiada, e boiada Quando tem festa de galo, eu tô no meio E tem vaquejada, eu tô no meio Eu sou vaqueiro, sou cabado, desmatelado Gosto de beber cachaça, de gastar com a mulherada Quando o velho acaba novo, mamãe manda estudar Eu quero estudar pra ser vetor, não é engenheiro Eu gosto bem da profissão, mas de vaqueiro E boiada, e boiada Eu sou vaqueiro, sou cabado, desmatelado Gosto de beber cachaça, de gastar com a mulherada Caminharada, caminharada Onde tem vaquejada, eu tô no meio Eu tô sem pegada e boi Eu tô no meio, onde tem cavalgada Eu tô no meio É João de Moroviu Eu tô sem pegada e não tenho esperança Que tu então учa lúa Eίda cá? Ou seja O isqueiro de boa eu vou levando lá de casa A batejada fica por conta da mulherada O isqueiro de boa eu vou levando lá de casa A batejada fica por conta da mulherada E bota a bebida na mesa que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Vão morena, puxa o folo até o dia clarear É que a novinha quer dançar O isqueiro de boa eu vou levando lá de casa A batejada fica por conta da mulherada O isqueiro de boa eu vou levando lá de casa A batejada fica por conta da mulherada E bota a bebida na mesa que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Vão morena, puxa o folo até o dia clarear Que a novinha quer dançar O isqueiro de boa eu vou levando lá de casa A batejada fica por conta da mulherada O isqueiro de boa eu vou levando lá de casa A batejada fica por conta da mulherada E bota a bebida na mesa que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Vão morena, puxa o folo até o dia clarear Que a novinha quer dançar É bom de moro ao vivo Eu digo assim O isqueiro de boa, uma vaqueira do meu lado Essa vaqueira é Moleque que tem coragem Quer roubar boi na faixa e ganhar em primeiro lugar Essa vaqueira deixa o vaqueiro apaixonado Reboiada, reboiada Eu digo assim Eu tô juntando o gado Eu tô juntando o gado O isqueiro de boa, uma vaqueira do meu lado Mas eu tô juntando o gado Eu tô juntando o gado O isqueiro de boa, uma vaqueira do meu lado Essa vaqueira é Moleque que tem coragem Quer roubar boi na faixa e ganhar em primeiro lugar Essa vaqueira deixa o vaqueiro apaixonado Reboiada, reboiada É bom de moro ao vivo Com repertório novo Mas eu tô juntando o gado Eu tô juntando o gado Com o isqueiro de boa, uma vaqueira do meu lado Eu tô juntando o gado Eu tô juntando o gado O isqueiro de boa, uma vaqueira do meu lado Essa vaqueira é Moleque que tem coragem Quer roubar boi na faixa e ganhar em primeiro lugar Essa vaqueira deixa o vaqueiro apaixonado Reboiada, reboiada Eu tô juntando o gado Eu tô juntando o gado Eu tô juntando o gado Com o isqueiro de boa, uma vaqueira do meu lado Eu tô juntando o gado Eu tô juntando o gado Com o isqueiro de boa, uma vaqueira do meu lado Ô garçom amigo, traga uma bebida, uma coisa qualquer Hoje eu vou beber pra desabafar, peço por favor, não fala o nome daquela mulher Pra não me ver chorar, pra não me ver chorar Me dei tanto amor, me dei tanto carinho, ela saiu de casa, ela abusou de mim Eu vou beber pra desabafar Ô garçom amigo, traga uma bebida, uma coisa qualquer Hoje eu vou beber, peço por favor, não fala o nome daquela mulher Pra não me ver chorar, pra não me ver chorar Me dei tanto amor, me dei tanto carinho, ela saiu de casa, ela abusou de mim Eu vou beber pra desabafar Ô garçom amigo, traga uma bebida, uma coisa qualquer Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, peço por favor, não fala o nome daquela mulher Pra não me ver chorar, pra não me ver chorar Me dei tanto amor, me dei tanto carinho, ela abusou, ela abusou de mim Deixou sozinho, eu vou beber, eu vou beber pra desabafar Aí vou demorar, filho Me diga, mas o que é que eu faço agora? Pra você voltar pra você voltar pra mim Me diga, mas o que é que eu faço agora? Ah, sem você é muito ruim Me diga, mas o que é que eu faço agora? Pra você voltar pra você voltar pra mim Me diga, mas o que é que eu faço agora? Ficar sem você é muito ruim Eu fico só no meu abandono Se vou dormir, não me enxerga o sono Não vejo a hora de você chegar Me diga, mas o que é que eu faço agora? Mas o que é que eu faço agora? Pra você voltar pra você voltar pra mim Me diga, mas o que é que eu faço agora? Ficar sem você é muito ruim Eu fico só no meu abandono Se vou dormir, não me enxerga o sono Não vejo a hora de você voltar Eu fico só no meu abandono Na pisadinha, pisadinha eu vou Vou ler a minha neguinha Dançar na pisadinha Na pisadinha, pisadinha do amor Vou ler a minha neguinha Dançar na pisadinha Na pisadinha, pisadinha eu vou Na pisadinha, pisadinha, pisadinha do amor Mas hoje eu tô do jeito que a mulherada quer Mas quem saiu de casa não foi eu, fui a mulher Fugiu todo o jeito que a mulherada quer Mas quem fugiu de casa não foi eu, fui a mulher Vou sair de casa, vou deixar a casa fechada Vou pegar meu paredão e vou parar na balada Balada, na balada, na balada que eu vou Até mudar doidinha, doida pra fazer amor Mas hoje eu tô do jeito que a mulherada quer Mas quem fugiu de casa não foi eu, fui a mulher Vou sair de casa, vou deixar a casa fechada Vou pegar meu paredão e vou parar na balada Balada, na balada, na balada que eu vou Até mudar doidinha, doida pra fazer amor Fazer amor, fazer amor Hoje eu tô do jeito que a mulherada quer Mas quem fugiu de casa não foi eu, fui a mulher Hoje eu tô do jeito que a mulherada quer Quem saiu de casa não foi eu, fui a mulher Vou sair de casa, vou deixar a casa fechada Vou pegar meu paredão e vou parar na balada Na balada, na balada, na balada que eu vou Até mudar doidinha, doida pra fazer amor Hoje eu tô do jeito que a mulherada quer Hoje eu tô do jeito que a mulherada quer Quem saiu de casa não foi eu, fui a mulher Hoje eu tô do jeito que a mulherada quer Mas quem fugiu de casa não foi eu, fui a mulher Vou sair de casa, vou deixar a casa fechada Vou pegar meu paredão e vou parar na balada Na balada, na balada, na balada que eu vou Até mudar doidinha, doida pra fazer amor Fazer amor, fazer amor Até mudar doidinha, doida pra fazer amor Eu tô do jeito que a mulherada quer Mas quem fugiu de casa não foi eu, fui a mulherada quer Vou sair de casa, vou deixar a casa fechada Vou pegar meu paredão e vou parar na balada, na balada, na balada, na balada que eu vou Até mudar doidinha, doida pra fazer amor Hoje eu tô do jeito que a mulherada quer Eu digo assim ó Começa a vaqueira, até a mãe te leva chifre Mas ela é ligeira, o nome dela é veranice Começa a vaqueira, até a mãe te leva chifre Mas ela é ligeira, o nome dela é veranice Por isso eu tô no bar, vou beber até cair Tá namorando, tá picando Vou tocar que o nome é eu Tá namorando, tá traindo Tá traindo o amigo e eu Tá traindo o amigo e eu Começa a vaqueira, até a mãe te leva chifre Mas ela é ligeira, o nome dela é veranice Por isso eu tô no bar, vou beber até cair Tá namorando, tá picando Outro cara que o nome é eu Tá namorando, tá traindo Tá traindo o amigo e eu Onde morou, viu? Onde é a vaqueira, até a mãe te leva chifre Mas ela é ligeira, o nome dela é veranice Por isso eu tô no bar, vou beber até cair Tá namorando, tá picando Outro cara que não é eu Tá namorando, tá traindo Tá traindo o amigo e eu Ô mulher cagaceira